Olá pessoas, tudo bem meus amores? No vídeo de hoje eu vou trazer uma imagem de Santa Cecília bordada. Foi uma lembrancinha que eu fiz para minha cunhada. Eu e ela amamos o resultado. Eu espero muito que vocês gostem e se vocês gostarem, deixe seu like, se inscreve no canal, clica nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Logo depois vai aparecer um sininho, você clica também para ser o primeiro a receber os vídeos que eu posto por aqui. Comenta aqui embaixo o que você quer ver nos próximos vídeos, compartilha com suas amigas, eu tenho certeza que elas também vão amar. Quer aprender? Bora lá que eu vou te ensinar. Vou começar o processo pelo véu. Vou passando cola nas bordas, no lugar que desejo colocar a corrente, depois eu venho com a corrente, colocando por cima da cola que eu já passei. Com o auxílio de um palito pega-estraz, eu venho puxando um estraz para perto do outro. Eu gosto muito desse efeito bem juntinho, mas se você não gosta pode deixar espaçado, não tem problema nenhum. Depois de contornar o véu, vou contornar toda a parte de baixo da sua vestimenta. O processo é o mesmo. Vou passando cola e colocando a corrente por cima. E vou sempre juntando os elos. No final, não tinha como a corrente dobrar. Então, eu cortei, deixei tudo alinhadinho e vou começar de novo, passando cola agora na horizontal. Para a emenda, o processo é o mesmo. Eu passo cola e coloco a corrente por cima. Veja que a vestimenta dela tinha umas ondulações com que fazia que a corrente não dobrasse. Então, eu cortei, passei cola, coloquei a corrente novamente e segui o processo. Às vezes que precisava cortar a corrente, eu cortava e começava de novo. Para colocar a meia pérola, o processo é o mesmo. Eu gosto de colocar uma certa quantidade de cola. Vou colocando os pingos de cola e depois eu venho colocando só a meia pérola em cima. Nessa hora, o palito pega-estrais é muito importante, pois ele agiliza o nosso trabalho. Pega com mais rapidez a pérola e leva até o local que desejamos. Gosto muito de sempre dar apertadinhas. Essa apertadinha é muito importante para fixar bem a pedraria na imagem. Vou repetindo todo esse processo de pegar a pérola, levar até a cola e pressionar. Eu gosto muito de fazer em linha reta. Vou contornar toda a imagem, depois é que eu venho preenchendo dentro. Faço a mesma coisa do outro lado da imagem, vou passando cola, colocando alguns pingos e depois venho apenas colocando as pérolas por cima. Esse é um processo repetitivo de passar cola, pegar a pérola, colocar em cima e dar apertadinhas. Exigem um pouco de paciência, mas no final vale muito a pena. Eu contornei toda a volta da vestimenta da imagem. Agora eu venho preenchendo a parte central. Mas eu vou sempre rente a primeira pedraria que já coloquei. Vou sempre juntinho, fazendo coladinho ali com as primeiras pérolas que coloquei. Aí eu utilizei apenas a meia pérola número 6. Mas se você desejar, você pode utilizar meia pérola de números menores, para ir tapando aqueles espacinhos pequenininhos que ficam. Eu fiz só com a pérola 6, mas eu gostei muito do efeito. Só se você desejar mesmo, você compra uma pérola menor ou 4 ou 3, para preencher os pequenos espacinhos que ficam. Vai repetindo todo esse processo de passar cola e colocar a pérola em cima. E não esqueça das apertadinhas, viu? É muito, muito importante. Eu utilizei apenas corrente diestrais para preencher a arpa. E a meia pérola de número 6, nas cores pérola e azul. Eu amei o resultado. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.